Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe amigo, chegou a solução Canal Doutor Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco Estou aqui pra lhe indicar O Doutor Volante O melhor pra te ajudar Mas não tenha medo amigo da sua direção Doutor Volante é a solução Discute amigo Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe amigo, chegou a solução Canal Doutor Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco, beleza? Como é que vocês vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aí Ou essa live abençoada, cara Essa live de quarta-feira maravilhosa Muito obrigado pela presença de todos vocês Eu tô com o meu setup aqui Eu tô com o meu setup aqui de live Diferente um pouco da arrumação tradicional Então se eu me perder nos olhos aqui Peço desculpas antecipada a todo mundo Tá bom? Tive que modificar Tirei até o monitor grande que eu tinha aqui Botei outros monitores menores Até eu me acertar nos olhos Estou olhando pra vocês aqui E já tô vendo diferença ali Então me perdoe, tá bom? Vamos lá Deixa eu ver quem chegou primeiro aqui Eu tenho que soltar primeiro a música Live que é a live do Doutor Volante Ah, tem que ter música Se não tiver música, meu camarada Cadê ela? MP3, MP3, MP3 E cadê Doutor Volante? MP3 Live, pronto Ctrl A E espero que não esteja muito alto também Por causa da configuração Calma aí, eu vou conferir Ah, cadê? 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 Desk Top, tá baixo Agora sim Aí Agora sim Bom, vamos lá Vamos ver quem chegou aqui primeiro Deixa eu capturar meu monitor aqui Isso, e fechar o fundo black Ah, e fechar o chat na tela também Senão a gente não consegue ler Agora vai, hein Ih, transição Fui Vamos ver quem tá aqui Ih, não dá pra ver? Dá Ô, meu pai Tá aqui, tá aqui Ah, agora dá pra ver Vamos lá Nelson Duarte Muito obrigado pela presença Valeu, Nelson Tamo junto Nelson Duarte Monique Semelo Mandando boa noite também Muito obrigado Boa noite a todos, tá? Ana Carolina Tudo bom, lindo Ana? Como é que vai? Joyce Marielle também Muito obrigado Sandra Braga Monique Semelo Natália Brandão É aquela chave dela ali A garota tá cortando pra caramba Igual a linha chilena aí Escreveu ou não leu, moleque? Olha lá Vai lá e corta Não tem conversa não Obrigado, Nath Muito obrigado mesmo, inclusive Maísa Silveira Rosa Isabel da Silva Priscila dos Anjos Tudo bom, Mindona? Como é que vai? E fala pra mim Você tá É... Tá dirigindo de primeira ainda Ou modificou a forma de dirigir lá Naquela autoescola que você falou comigo? Vamos lá Ana Carolina Já quero dicas sobre como diminuir a marcha Sem brecar o carro Ah, se... Olha só, Aninha Vou fazer... Vou te responder aqui rapidinho, hein Daqui a pouco eu volto pro comentário da galera Aninha, olha só Pra você diminuir a marcha Sem haver a necessidade Vamos pensar da seguinte forma A marcha, né Ela acompanha a velocidade do automóvel Então, por exemplo Se você vai fazer uma redução de marchas Você, obviamente Para de acelerar Dá um toque no freio Libera o pé do freio E faz a mudança de marcha Né? O único momento em que você faz uma redução de marchas Sem tocar no freio É no momento em que você tá numa subida Porque automaticamente A gravidade faz o serviço da frenagem por você Então, um exemplo Você tá numa subida Leve, tá? Não vou nem levar em consideração uma subida muito pesada, não Você tá... Tá subindo Chegou no momento ali De repente o carro pede marcha Embreagem Bota uma menina A segunda Porque ele tá de terceira Embreagem em segunda Libera a embreagem E volta a acelerar novamente Mas mete o pé mesmo com vontade Aí ele vai continuar Naquela forma progressiva Vai continuar subindo Entendeu? Então, a única maneira de você fazer isso Sem ser Freando É Numa subida Show de bola? Vamos lá Deixa eu ver mais quem aqui Quelinha Tudo bom? Mamãe do Ana, Quelinha E aí? Descobriu sexo? Ai, menino E acabou de perguntar Parabéns Legal Legal Depois você me fala Que eu vou te dar um presente Depois eu combino melhor contigo Vou te dar um presente pro neném Tá bom, lindona? José Silvio Pires Mandando boa noite Parabéns, tá? Parabéns pelo neném aí Dá um beijo no maridão Boa noite Não consigo passar no exame prático De jeito nenhum José Silvio Meu camarada Cara, olha só O exame prático Ele é um protocolo do Detran Pré-estabelecido Pra saber se a pessoa tem um mínimo De habilidade É uma coisa muito, 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 muito simples Tá? Não é tão difícil não, José O problema é que as pessoas chegam ali E ficam realmente extremamente nervosas Normalmente além do que... Por exemplo, você ficar nervoso é normal A pessoa que não ficar nervosa Mediante uma avaliação Essa pessoa, ela tá realmente É fora dos padrões Vamos dizer assim Porque o normal É você ficar nervoso Agora Se você deixar esse nervosismo Ir além da normalidade Aí sim Isso daí pode te causar muitos problemas Inclusive várias reprovações Como tá acontecendo Aqui ele tá falando Não consegue passar de jeito nenhum Acredito que seja mais de duas, né? Então Procura manter a calma Né? Como eu sempre dou aquelas dicas maneiras Aqui na live Procura manter a calma Dá uma respirada Leva um chicletinho Uma garrafinha d'água Um remédio pra dor de cabeça Se puder Se puder Visitar a área de exame Esteja lá Com alguns dias de antecedência Na área de exame Se tiver simulado na autoescola Ah, eu sei que é caro Mas vale a pena Porque qualquer maneira Que você tente, né? De botar o carro De passar na prova Que seja de uma forma alícita É válida Então se você puder Fazer essa força também Vai te ajudar E o instrutor também Ele pode tá te ajudando De uma forma muito legal Como eu fazia com os meus alunos Que era Por exemplo A prova era meio dia Né? Eu combinava com Com eles Na porta da autoescola Quando era mais ou menos Umas nove horas da manhã E tava Tá aqui E tava Levando eles Com algumas horas De antecedência Pra critério de conhecimento Da área de exame E um treinamento de baliza Antes da prova Eu montava uma baliza Ao lado da área de exame Cada um fazia Duas balizazinhas ali Aquilo dali ajudava muito E também trazia pra eles Só pra relembrar A altura da embreagem, né? E também trazia pra eles Muito mais confiança Compreende? Então você pode De repente Tá falando com o seu instrutor Que isso vai te ajudar Bastante também Entendeu? Boris Dóris Dóris Vogado Manda no boa noite Tudo bom, Dóris? Boa noite Gostei do nome, hein? Dóris é bonitinho Marisa Silveira Também dando uma lua ali Estou ansioso Vou fazer a prova teórica Vou fazer a prova teórica sábado Marisa A toda sorte do mundo A prova teórica é muito simples Nesses dias aí Que antecedem a prova Dá uma revisada Dá uma olhada Normalmente Não sei Assim, acredito Que seja As meninas De uma forma geral Pelo menos Quando eu tava dando Uma lua teórica As meninas Num consenso geral Elas anotavam Muito mais do que os meninos Então provavelmente Você vai ter alguma anotação No caderno Entendeu? Pega aquelas anotações ali Dá uma lida Faz os exercícios Procura fazer também Simulado No site aqui Do canal www.doutorvolante.com Tem simulado lá Inclusive Nós vamos ter que tirar O site do ar temporariamente Pra poder hospedar Em outro lugar Uma outra história Uma outra situação Né? Então aproveita Enquanto o site está no ar Porque ele vai ficar fora Por uns 15, 20 dias Dá uma olhada lá Faz bastante simulado E também faz simulado Do Detran da sua cidade É só você botar no Google Assim, ó É uma hipótese Simulado Detran Rio de Janeiro Simulado Detran São Paulo Vai te direcionar Você clica ali E você vai fazendo Entendeu? Isso vai te ajudar bastante Cris Lima Mandando um alô Tudo bom, Lindona? Um beijo pra ti Obrigado Cris Dóres Vogado também Beijo Marli Santos Melhor professor Boa noite Ah, Marli Valeu Tá aqui Tá aqui, Lindona Guardada no peito De verdade Nelson Duarte Live Nutella hoje É Eu tô fazendo no estúdio, Nelson É, cara Eu tava na correria Pra quem não sabe A gente tá com um projeto aí De um outro Uma outra coisa no YouTube também Que não tem nada a ver com a autoescola É uma coisa minha e dos meus amigos E isso remete a Já como se já não bastasse A falta de tempo Por causa da apostila A gente tava fazendo uma reforma Lá no estúdio No outro No outro estúdio E Eu fiz com o telefone, né Acabei pegando o telefone Fazendo aquela live Bem raiz mesmo Igual eu fazia no início do canal Sem câmera Sem microfone Direcional Sem nada Aí Quer dizer O Nelson tá falando aí Mas Nelson tá tranquilo Pode ficar tranquilo O outro canal vai sair daqui a pouco também Não vai demorar muito A gente tá na fase de teste também Guaracema Dantas Oi mamãe Beijo pra senhora Beijo mãe Fique com Deus Caio Vilas Boas Já deixei meu like Valeu Caio Tamo junto cara Obrigado minha E Nutella Boa noite galera Terminei minhas 45 horas Aula mês passado Mas até agora não fiz a prova Porque a autoescola alega Que não tá marcando É verdade sim É verídico garoto Realmente não tá marcando As provas do Rio de Janeiro Sou do Rio de Janeiro É sim meu querido Não tá marcando não Entendeu Tá com déficit de profissional Na área de educação Para o trânsito No Detran Eles mandaram muita gente embora Por causa da pandemia E não conseguiram repor O quadro de funcionários Em sua completa O quadro completo De funcionários E dessa forma Quem paga o pato Sempre vai ser o consumidor No caso a gente Que já contribui Com imposto pra caramba Ainda paga de novo Em cima de um serviço público E infelizmente Não há nada Que você possa fazer A única coisa Que tá acontecendo de bom Em relação a isso É que o CONTRAN Que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito Que é o órgão executivo máximo Ele está Ele está também Facilitando um pouco Pra gente Deixando por exemplo Com prazo indeterminado Para o término do RENAS Que é o Registro Nacional De Condutores Habilitados Pela lei Eita Lelê Mensagem tá alta pra caramba Deixa eu tirar Uma mensagem aqui Pronto Se não daqui a pouco Até alguém me liga Nesse negócio aqui Então por exemplo O CONTRAN É Ele disse que não tem Prazo determinado Para o término do RENAS Pela lei É um ano Porém Pelo período da pandemia Enquanto durar a pandemia Indeterminado Beleza? Vamos lá Monique Melo Boa noite Xará Pá 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 Cara Vocês já recebem Esse tipo de ligação? Olha isso aqui Possível fraude Aqui Nelson Toda hora Meu irmão Toda hora O bagulho enche o saco Que loucura Porra Fica zucrinando os outros Vamos lá Guilherme Mandando boa noite Mestre Boa noite Valéria Mandou boa noite Pra você lá da sala Guilhermão E boa noite Zeca Zeca tá no meu pé aqui Hoje Zeca tá comendo ração Aqui embaixo Pra você botar no quintal Junto com os outros Pra comer a porrada Come Aí tem que separar Deixa o like meu povo Valeu monique Obrigado Gente quem não likeou O like aí Inclusive tá aqui embaixo Escrito ó Aqui mesmo Bem aqui hein Olha lá Olha lá Inscreva-se no canal Ative o sininho Nosso canal cresceu Esse mês mais de 8 mil inscritos Cara Mais de 8 mil pessoas Dá mais de 2 mil por semana Então muito agradecido A todas as inscrições Mas muito agradecido Por quase 1 milhão De visualizações Esse mês Caraca 1 milhão de visualizações Cara Por mês É muita coisa Né Dá mais ou menos Quer ver eu falar pra vocês aqui Dá mais ou menos Não vai dar pra mostrar Dá mais ou menos Uns Mais 1 mil e 500 visualizações Por hora Se não me engano 80 ou 90 mil Por 24 horas 48 horas Alguma coisa assim Então muito obrigado Pra você Que você consome o conteúdo Do nosso trabalho Aqui O canal Tá com vontade De aprender Não se esquece De se inscrever Por incrível que pareça 70% das pessoas Que são inscritas No canal Elas não Aliás Que assistem o canal Elas não são inscritas Então confira a sua inscrição Pra você estar recebendo Conteúdo sempre na mão Sempre conteúdo de qualidade E fresquinho Né Nós estamos fazendo uma saga De um aluno aí Que fez aquele relato E isso tá gerando Bastante comentário Bastante Né Titi Mas é normal Já imaginaria que fosse assim mesmo E Vídeos novos Terças e quintas Inclusive Eu tô intercalando Com um vídeo de tutorial A gente sabe Botar o carro em movimento Mas muita gente também Não sabe como procurar vídeo No canal Por incrível que pareça Então eu te aconselharia Lá na página do canal Procurar em playlist Júlio Tu tem vídeo de baliza? Cara Eu tenho sei lá 15 vídeos de baliza Vai lá clica Vai te ajudar pra caramba Beleza? Felipe, obrigado Seja bem-vindo Não, tamo junto Confere a inscrição Faz igual o Felipe Se não, tu sabe o que acontece Vai passar batido Vai de repente chegar um tempo Imagina só Que tem dificuldade Não vou me inscrever não Beleza Aí você não se inscreve Daqui a pouco Aparece uma dificuldade No volante Aí eu vou postar um vídeo Sobre alguma coisa de volante Não é o que eu não tenho Inclusive Já tem até uns 4 Mas aí de repente Aparece uma dúvida de volante Posta um vídeo novo Uma nova didática Sobre alguma coisa Relacionada a volante E você simplesmente Não vai receber notificação Dessa forma Poderia estar te ajudando bastante Então pra que você Mesmo Esteja se ajudando E nos ajudando também Se inscreva no canal Beleza? E também não se esquece De deixar aquele like maneiro Porque isso é como se fosse O combustível Que alimenta O nosso carro aqui Vamos lá Everton Santana Mandando alô E mais quem? Cris Lima Nelson Duarte também Euler Oliveira Janete Gimenez Tudo bom Lindoana? E Silda Silda Messias Um beijo pra você Lindoana Carlos Roberto Boa noite Aqui de Alagoas Carlos Um abraço pra ti Cara Pessoal de Alagoas Obrigado aí pela presença Tamo junto hein Valeu mesmo E Guilherme Chaves Sabe Júlio Sabe dizer Sabe dizer Das provas teóricas Se está sendo marcada Uma por dia Pô Guilherme E aí cara Depende muito Aqui no Rio de Janeiro Eles estão liberando Se não me engano Se não me engano Eles estão liberando 10 por mês Em cada autoescola Tá É igual o exame prático 10, 15 por mês Em cada autoescola Inclusive senhoras e senhores Uma notícia de primeira mão Tá Saiu no REFOR Aqui das autoescolas Do Rio de Janeiro Vou falar pelo Rio de Janeiro Não sei Nas outras Que aumentou A carga de alunos teóricos Então antigamente Estava travado Para uma determinada quantidade E agora Está liberado Liberou 50% da turma Tá E pode Parece que fazer Mais de 3 aulas diárias Não sei Tem que dar uma olhada Com mais calma Mas se você estiver De repente No processo de habilitação Na parte teórica E a sua escola Estava falando Olha não Não está liberando vaga E tal Não sei o que Você já procura Ir lá novamente E perguntar Se está tudo ok Porque de repente Eles podem esquecer De te avisar E você está em casa de bobeira Na pandemia Enchendo a cabeça De caraminholas Porque a A nossa queridíssima Globo Fica fazendo isso com a gente Aí porra Está em casa de bobeira De repente Pode estar perdendo aula Podia estar fazendo Vamos lá Vitoriano Fidelis Mandando alô Carlos Roberto Valeu Nat Júlio Júlio Soube que o CDT Júlio Soube que o CDT Que tem Já Que quem já tem O carro E está na provisória Tem como condutor Principal Assim o dono do carro Só fica responsável Pelas multas relativas A ele Calma aí Júlio Soube que a Que na CDT Natália CDT o que? É a carteira Aqui online? Eu não estou entendendo Essa sigla Que quem já Que quem já tem carro E está na provisória Tem como condutor principal Assim o dono do carro Só fica responsável Pelas multas relativas A ele Nath Aquilo que eu falei Eu não sei o que é CDT não Tá? Juro Não sei não Essa sigla eu não conheço não Talvez tem esteira passando Pela minha cabeça Sinceramente não estou reconhecendo Mas o que acontece Em relação a multa É o seguinte cara Existem duas formas Já falei isso antes Aqui na live também Eu tenho problema De repetir Mas o que acontece Em relação a multa É que quando você Existem duas maneiras Ou você é flagrado O policial vai até você E multa Ou Ele pega a tua CNH Lá e multa Aí a multa vai para o condutor Ou então Por exemplo Você parou o carro Em um local prebido Ou avançou o sinal vermelho O padal pegou A multa vai para a placa Aí no caso Tem que saber A placa está no nome de quem Entendeu Então tem essas duas variações aí No alto de infração Agora CDT Lindona Juro por Deus Não estou entendendo não Se você puder me explicar Agradeço De repente tem alguma coisa Que eu não sei Evandro Mourão Sou um estudante de São Paulo Te acompanho E falo Você é fera Sabe o que está falando Ah Evandro Valeu cara Obrigado irmão Tamo junto Parabéns pela profissão Tamo junto de verdade mesmo Fico feliz em saber Que tem mais um amigo de trabalho aqui Acompanhando De verdade mesmo Tá bom irmão Obrigado Obrigado Tá aqui guardado no peito Vanessa Dutra Mandando parabéns Valeu Lindona Obrigado E Sandra Fidelis Pereira Boa noite Sigo seus conselhos Sempre vou fazer a minha prova De carro Dia 5 Me deseja sorte aí Pessoal de Florianópolis Sandra Beijo para você Toda sorte do mundo Obrigado por acompanhar Qualquer parada Tem o nosso grupo do WhatsApp Tá sempre no primeiro comentário Da descrição de qualquer vídeo Primeiro comentário fixado Ou na descrição de qualquer vídeo Estará também Nessa live aqui Beleza? Mais quem aqui? Rosângela Júlio Mandando boa noite Já cheguei deixando o like Valeu Rosângela Tu é melhor mesmo garota Quanto like tem aí Natália? Fala pra mim aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que é isso? Iago Pereira Vou começar a aula de direção Que dica você me dá Cara O ideal Iago Olha só O ideal é mesmo Que você mantenha sempre a calma Procure fazer sempre o arroz com feijão E absorver ali O máximo de conhecimento possível Do seu instrutor Se você não souber nada As primeiras aulas Elas vão ser um pouco Um pouco Eu não vou dizer traumático Porque é uma palavra muito pesada Mas vai ser um pouco tensa Vamos dizer assim Porque você não tem domínio de nada Tá com medo do carro Aquela coisa toda É o primeiro contato né Com o automóvel Mas aquilo dali logo passa Entendeu? Confira no seu instrutor Troca uma ideia com ele Bate um papo Ou uma instrutora Tanto faz Eu tenho certeza Que ele vai procurar O melhor possível Pra poder te atender Entendeu? É só manter a calma Se você manter a calma Você deixa de De agir por impulso Vamos dizer assim Gente Olha só Eu queria falar uma coisa com vocês Calma aí Deixa eu tirar aqui o monitor 3 Deixar o fundo black aberto E botar o chat na tela Cara Isso aí Transição Olha lá 79 likes Tá faltando o dedo Nesse bagulho aí Mete o dedo no bicho Bota ele azul lá Que que é isso? Porra Sacanagem Menomate Porra Não vai gastar nem a ponta da unha Maluco Aproveita que tá na promoção Black Friday daqui um ano todo É de graça Vamos lá Monique Mello Eu coloquei meu esposo Como principal condutor Sendo assim Só me responsabilizo Pelas multas de documento atrasado Ou condições do veículo Assim não perco a PPD Entendeu? Não, não adianta de nada não Monique Você botou ele como principal condutor Mas isso se você Na hipótese de você Por exemplo Você parou o carro em local proibido Vamos imaginar o seguinte Você parou o carro em local proibido Foi no shopping Voltou Chegou lá um papel de multa Pá Quem vai ser multado? Você e seu marido Seu marido Show Agora Imagine Que a senhora Está No momento em que você Tá abrindo o carro Foi no shopping Desceu Tá lá abrindo o carro O guarda passa Né? A polícia ali passa no caso E fala assim Ah que bonitinho Né? Olha aí Parado no local proibido Me dá CNH Pronto Aí não tem conversa Pode botar no nome de quem quiser Vai ser o condutor Que vai segurar Entendeu? É isso Bom Só se mudou Eu não sei né? Mas acredito que não Pô Até onde eu sei é isso Passei de primeira Alex Magno Parabéns Não Tamo junto Ó Cara Fico feliz Saber que a gente te ajudou De alguma forma De verdade mesmo Tá? Qualquer parada Pode falar com a gente Deixa eu só fazer Uma pesquisa Aqui no negócio Rapidinho Que eu tô pra fazer isso aqui Cara Vamo lá Imagens Downloads E É isso aqui Nunca mais Varaná Tá Eu gostei O tema da live Eu nunca mais vou dirigir Como eu botei lá Né? Então eu gostaria de saber Se aí tem alguém Que tá com esse pensamento Infame na cabeça Essa Essa loucura Entendeu? De nunca Ah não Isso aí não é pra mim Nunca mais eu vou dirigir E o porquê Que esse pensamento Tá te acompanhando Tá te atormentando Tá? Não sei se Todos aqui estão Todos não Óbvio que não Mas Quantos tem Pra eu poder saber Tá bom? E também trocar uma ideia De repente tá ajudando Ah Sim claro Monique É Essa parada aí mesmo Então Monique Ai graças a Deus Não tô tão desatualizado não Maurício Decorei a baleda assim Boa garoto É isso aí Black TV também Mandando olá De boa Tranquilo moleque Tamo junto Ah Deixa eu ver aqui Você bonitão Deixa eu fazer aqui Um negocinho Isso Você também Isso Vamos lá Suelen Eu por medo Ah tá Por medo de que? Fala comigo Qual é o Assim Mas qual é o medo? O medo Ele tem que ter Uma origem Ah não Eu tenho medo De dirigir Porque eu tenho medo Da embreagem Eu tenho medo De dirigir Porque eu já me envolvi Num acidente Né Isso que eu quero saber Pesão Bigfoot Nesse momento aí De pandemia Durante a prova prática Houve alguma mudança? Não Não Nada de mudança Só diminuiu A quantidade de alunos Só Meu instrutor falou Que o período Da duração No Rio Grande do Sul Está sendo No máximo De 10 minutos Menos tempo Que pré-pandemia Não Não tem nada Disso aqui não Não tem nada 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 Entendeu? O meu chat Travou Só tô acompanhando Pela televisão Por ali agora Pela televisão não Pelo outro O que houve Com o meu chat Aqui? Que coisa hein? Vou abrir ele de novo Calma aí Que coisa Que coisa Que coisa Deixa eu abrir Aquele aqui Vou deixar ele assim mesmo Vamos lá Swellen Há 7 anos Eu tenho CNH Tenho medo de dirigir Já paguei 10 aulas Parabilitados Ainda continuo com medo Por ser um carro sedã Tem alguma dica Para eu perder esse medo? Swellen Lindona Olha só minha amiga Quando você Né? Dirige um carro Seja ele sedã Ou seja ele um carro Um carro hatch Né? Um carro sem mala Não deixa de ser um carro De qualquer maneira A forma como você Vai por exemplo Fazer uma manobra É que vai diminuir Um espaço Por conta do aumento Da mala Mas não vejo Problema nenhum Tendo em vista Que uma vez Você sabe dirigir Eu vou dar um exemplo De uma coisa Que aconteceu comigo Obviamente Eu não nasci Sabendo dirigir Tá? Ó Aprendi E fui moldado Ao longo de muitos anos Então eu trabalhei sempre Com coisas relacionadas Ao trânsito Com outras coisas também Mas parece que a vida Sempre me empurrou Para alguma coisa Relacionada A volante E eu tirei Minha categoria Primeiro Categoria B De bola Depois eu tirei A categoria A Veículo de duas ou três rodas Com seu carro lateral Moto E depois Tirei a minha categoria Esperei passar dois anos Categoria D De dado A primeira vez Que eu sentei Na direção de um ônibus Foi exatamente A sensação Que você provavelmente Tá tendo Né? Aquela noção De falta De espaço As dimensões De um ônibus São muito maiores Do que um carro Então até pelo fato De você ter que fazer Uma manobra Vem cá Zeca Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Filho O que você tá fazendo aí? Vem pra cá Tem tempo que tu aparece Na live, hein? Manda um alô pro pessoal Olha lá A cara do povo Olha lá pro povo Sai fora, safado É o Zeca Muquerana Então O ideal mesmo É que você esteja Sempre procurando Se readaptar Eu No caso do ônibus A primeira vez Que eu dirigi Eu senti uma diferença Muito grande Por conta do tamanho Mas uma coisa Assim Que com o tempo passa E ela só vai passar Se você praticar Se você realmente Não treinar Essa diferença de tamanho Vai ficar uma coisa Complicada Entendeu? Eu sei que a noção De espaço Ela realmente A gente perde um pouco Eu tinha o Siena Eu tava com o Siena Aí vendemos o Siena Aquela coisa toda Pegamos um Mobi Pode parecer Assim uma bobeira Mas não é A diferença Entre tamanhos De automóveis Ela dá mais ou menos Uns 40 centímetros E isso Pra quando você já tá Com aquela Com as dimensões Do Siena Na cabeça Quando você troca De carro Realmente faz diferença Entendeu? Mas nada Que você Não possa melhorar Mediante a treino Tá bom filha Qualquer parada Vai pro grupo do WhatsApp A galera lá Troca uma ideia firme Entendeu? Se inscreve no canal também Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra tá recebendo notificação Como eu falei Aproveita e não se esquece De deixar o like Que aproveita Também tá na promoção É de graça hoje E vamos que vamos Deixa eu ver aqui A cara do pai Meu Deus do céu Zeca um safado Deixa eu ver aqui André Machado Boa noite Júlio Hoje fiz psicotécnico Mas tô muito medo Fiz aquela dos pauzinhos Com 58 na primeira 49 na segunda 33, 38 É assim mesmo Normalmente A quantidade de tracinhos ali Ela não importa muito não O que importa Claro Existe um mínimo também Né? Você não vai fazer Três tracinhos Num intervalo absurdo de tempo Mas tá na média aí Entre 38 e 50 É a média mais ou menos O que é anormal É menos do que isso E mais do que isso também Então o que importa O nome daquilo ali É teste poligráfico Eles querem saber Por exemplo Vamos lá Quando você começa a fazer Os tracinhos Tá? O importante é que você Mantenha Sustente o mesmo padrão De traço Pelo máximo de tempo possível Porque quando tu começa a fazer E daqui a pouco Tá torto Muito torto Aquilo dali já causa problema Já é feito de lápis De uma De propósito Porque quando você começa A forçar o lápis Você marca mais forte O papel E essa marca de força No papel também mostra Opa! Olha aí, Paulo Tamo junto, cara Obrigado aí Paulo Seria bem-vindo ao canal, irmão Obrigado pela inscrição E quando você faz mais forte Aquilo dali Ela vai A psicóloga Ou psicóloga Ele vai identificar Que você é uma pessoa Sem paciência Entendeu? Então se você fizer Rápido demais Vai mostrar que você tem Um espírito de competitividade Né? De... Entendeu o que eu tô falando? De... De impaciência O outro diz raiva Que droga Esses tracinhos e tal Isso diz muito Levar isso pra... Levar isso dali Pro trânsito, por exemplo Você faz 30 tracinhos O amigo do lado fez Pô, 80 Né? Aquele cara que... Valendo, ô maluco Faz rapidinho Pô, se ele parar... Aquele cara Se ele parar no semáforo Do seu lado Quando o sinal abrir Ele vai querer, ó Meter o pé Carlos Félix Seja bem-vindo, Lindão Tamo junto Obrigado aí pela inscrição Entendeu? Então, por exemplo Aquele dali quer dizer muito Sobre a sua personalidade Né? O ideal é que você mantenha Uma constância Uma coisa suave Rítmica Que vai manter ali Sempre o mesmo padrão Claro que você não vai fazer também Como eu falei Pô, sei lá Meia dúzia de tracinho E no outro fazer 20 Tracinho Não, não tem Tem que manter ali 38, 35, 50 Tá maneiro Vamos nós aqui Pra outra pergunta Vamos lá Vamos ver o que a Natália Tá falando comigo aqui Dona Nath Estou super afim De incluir a A Mas irei esperar As coisas melhorarem Mais no Detran Inclusive para pegar A minha definitiva Boa Nath Eu posso te dar Uma sugestão, minha amiga Pega sim a categoria A Mas só que tem que ter Muito cuidado Tá? A moto é um troço Muito complicado Não só você Mas pra quem tiver Tirando categoria Habilitação Categoria A Ou for fazer uma inclusão De categoria A Porque não é troca É inclusão Tá? Existe essa pegadinha aí Na prova teórica Muito cuidado Com moto Valeu? Moto é um troço Muito complicado Se você tiver em dúvida Faz o seguinte Você vai num hospital público E visita Vai no horário de visita E pede pra entrar Na sala de ortopedia De qualquer hospital E você vai ver Com seus próprios olhos Que de 100 pessoas 7080 É acidente de moto Então muito cuidado Por favor E não tô dizendo Que é porque O motoqueiro é maluco Não Tô dizendo Vários fatores Arrua esburacada Um óleo Que um mocorongo Deixou jogado Lá um caminhão do lixo Gente que não respeita Motociclista Então muito cuidado Tá Muito cuidado Eu me preocupo Realmente com vocês Mônica Gomes Já pensei algumas vezes E não conseguia dirigir Ficava muito pilhada Quando pegava o carro Suas aulas estão transformando Minha percepção do volante Estou sentindo prazer em dirigir Isso aí Môniquinha A gente tava trocando Essa ideia dentro do carro Môniquinha pra quem não sabe Minha aluna Minha aluna De aula extra Treinamento pra habilitados E Môniquinha Tá dirigindo um absurdo Tá dirigindo muito bem Tá bom Mônica É só aquilo que eu te falei Vou até falar aqui Na live de novo É só você manter o foco No que você tá fazendo Manter a calma Procurar Como é que eu vou dizer assim Observar lá na frente Tudo que tá acontecendo Ou pelo menos Parte de tudo Que estiver acontecendo Ao seu redor No critério De antecipar o problema Que aí vai te exigir Menos habilidade E obviamente Vai levantar Sua confiança Entendeu É só isso Outra coisa Me fala Conseguiu dirigir No final de semana Você falou pra mim Que ia dirigir Júlio Posso pegar o carro de manhã O que você acha Eu falei Não Deve pegar o carro Pode não Deve pegar o carro Então pega o carro E vai treinar Eu quero saber Se tu pegou essa parada aí A cara do pai Fica do Zeca né Ô meu pai Vamos lá Simônica Simônica Cupertino Simônica Nome bonitinho É a segunda vez Que eu te vejo aqui Simônica Eu tenho categoria A Nem uso Caiu uma vez E nunca mais andei É não Dá pra andar Simônica Só tem que tomar cuidado Entendeu Por exemplo Tem gente que fala assim Ai mas motoqueiro Cai muito Pô o cara que trabalha Fazendo entrega Ele fica 10 horas Em cima da moto Então Se a gente falar em Probabilidade Ele tem muito mais chance Ele tem muito mais chance De tomar um tombo Do que uma pessoa Que anda pouco Entendeu Então tem que pensar Nisso daí Vamos nós Renilson Não entendi nada Calma Não entendi Eu Eu vou ser Fala pra mim Por favor Eu tô afim de dirigir Pode me falar Como Gabriel É Gabriel É SCCP Não entendi não Não SCCP Vitor Oliveira Cara deixa eu te falar Tô agora no intervalo Do meu curso teórico online Do Detran de Fortaleza E o sistema é horrível Pagar mais de 1900 Para uma coisa que não tem retorno Na qualidade É frustrante É Vitor É Sabe o que acontece A qualidade desses cursos online De Fortaleza E acho que de Goiás Também Adotou esse procedimento Para poder fazer o curso online Calma aí Bebeu uma água É justamente Causa O que causa frustração Pelo seguinte Porque a autoescola Ela não tem Uma escola de criança A escola da minha filha Tá online Assim como a escola De muitos filhos aqui De vocês também Tá online Correto Beleza A escola determina o melhor Para ela Então por exemplo A escola Ela vai fazer Vamos fazer pelo Google Hangout Vamos fazer pelo Zoom As videoconferências As videochamadas Cada escola tem o direito De escolher o que é melhor Para ela O que atende melhor a ela Já pelo Detran Não Eles tentaram Meio que unificar Fazer de uma forma só E isso Obviamente Congestiona o tráfego De pessoas De tráfego Pô Pensa comigo Olha só Você quando tá na autoescola Às vezes você vai botar digital Você não consegue botar digital Já reparou? Pô Vou botar digital Aí não pega Aí tu tem que ficar esperando 20 minutos Máximo Aí tu vai lá e bota Tentar fechar a aula Tentar fechar a aula Tentar fechar a aula Você não consegue E olha que isso É só pelo critério De você botar uma digital Agora tu imagina A quantidade de tráfego Sabe por que Que eu não consegue? Porque todas as autoescolas Tão botando digitais juntas Tão acessando o mesmo servidor Agora tu imagina isso Com tráfego de informações De áudio e vídeo É impossível O Detran Não tá pronto Para esse tipo de situação E ele não deixa Algumas autoinstituições No caso As instituições Escolher o que é melhor Para ela Aí o serviço Fica uma bosta E fica todo mundo frustrado Pau da vida Entendeu? Deixa eu vou deixar Vou deixar o Inscreva-se ali Vamos lá Meu amigo Estou com a permissão Vencido Os agendamentos Estão cancelados Eu tenho multa gravíssima Perco a permissão Mesmo estando Como é que é? Meu amigo Estou com a permissão Vencida E o agendamento Não, não, não Não vai perder a permissão Não Pode ficar tranquilo Tá? Samuel De forma rotalhada Dando um alô Maria Roderino Avelino O Aninka Quero aprender a dirigir Passo umas dicas práticas Parabenizo suas dicas Maria Rosineide Maria Rosineide As dicas que eu posso te dar Para dirigir Cara O que eu posso fazer Por aqui Que não é muito Por conta de que A gente está trocando uma ideia Bater um papo É você Obviamente Ver os vídeos que eu tenho Aqui no canal Isso vai Nossa Vai te ajudar demais Não posso prometer Que você vai aprender A dirigir Obviamente Apenas vendo o vídeo Mas eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Eu posso te dar Pequenos conselhos Por exemplo Você já Acredito que já seja Uma pessoa habilitada Procurar manter a calma Tirar o carro De manhã cedo Da garagem Está sempre treinando Sempre pisando no pé Do acelerador ali Com o carro parado Pisa na embreagem Sabe Está sempre Entrosamento Tem que procurar Entrosamento Com o carro Isso vai facilitar Muito Muito a sua vida Porque você pega Mais intimidade E conforme você for Ficando mais próximo Do seu próprio carro Você vai compreendendo Como é que solta Uma embreagem Com mais facilidade Em duas etapas Porque um erro Muito comum Por exemplo Que as pessoas Deixam o carro morrer Inclusive É aquele lance assim Pisa na embreagem Isso Bota a primeira marcha Agora libera o pé do freio Acelera e solta a embreagem Maluco O carro Uau Dá um pulo da peste Tem até vários memes Com o carro não fio e tudo Entendeu É uma coisa muito comum Que acontece Mas por quê Porque a pessoa De repente Ela não tem a didática Para te ensinar Da forma como deveria Ao menos ser ensinada Que é você soltar O pedal de embreagem Em duas etapas Procurar sempre Né Aqui ó Pedal de embreagem Ó Pedal de embreagem Pé Pressiona Aí você vem soltando O carro começou a andar Para o pé Aguarda Aconteceu o atrito Um segundo E depois volta A soltar de novo Isso facilita muito Serviço Né E passa Porque quando você Começa a acertar Mais do que errar Você consegue Começa a ver resultado Automaticamente Quando você começa A ver um resultado Satisfatório Um resultado positivo Isso levanta Sua moral Entendeu Isso eu tô falando Um exemplo de embreagem Mas pode ser Por exemplo Volante Volante Pode ser Freio Não deixar o carro Morrer Ah meu carro Morreu do nada Professor Como assim Do nada Não tem como Pô só se ele tá Com defeito Meu irmão Mecânico Vamos lá Que não ia ter carnaval Ó eu ouvi dizer Que não teria carnaval Agora tô ouvindo aí Que vai ter E aí Quando é do interesse Feito eleição Quando é do interesse Aglomeração pode Você compreende Não Eleição é sagrado Então irmão Fazer o que Vamos esperar aí Acredito que o Detran Só depois do carnaval Só depois do carnaval mesmo Não tem jeito não Daniele Rocha O que fazer com insegurança Porque estou começando No teórico Imagina na hora Que começar o prático Que isso Daniele Que isso mulher Relaxa garota Agora tá tudo certo Pode confiar em mim Tô aqui pra te ajudar maluco Não vou sossegar Enquanto você não habilitar Pode ficar de boa aí garota Vamos lá Vamos trocar uma ideia Vamos lá Carnaval sem aglomeração Natália Só no baile da salinha No baile dentro de casa Unidos do Bloco do eu sozinho Vamos lá Pra você perder Né Essa Suposto Isso daí é nervosismo Eu já tive Olha só Vamos lá Eu já tive vários alunos Que estavam com dificuldade Com dificuldade não Com esse pensamento Né Ai meu Deus Estou nervoso na teórica Nervosa na teórica E quando chegar na prática Pronto Vou ficar doida Professor eu vou ficar igual a você Eu falei o que? Vai cair meus cabelos todos Eu falei cruz credo Vira essa boca pra lá garota Não dá cair nada não Pô Que isso Você caiu super bom Nessa parada aí Relaxa Relaxa Era tudo certo Quando foi pra parte prática Essa mesma pessoa Que brincou comigo Ela acabou chegando lá E ter um desenvolvimento muito grande Porque ela não acreditava Nela mesma Infelizmente Pode acreditar nisso Agora tu imagina Um troço desse Como é que pode a pessoa Ter essa dificuldade Assim Como é que pode não Não é bom que a pessoa Tenha esse tipo de pensamento Sabotador Como diz a minha amiga Marcia Ponte Opa Um super chat aí Mônica Gomes Só pra agradecer Júlio Ainda não peguei o carro Vou fazer a próxima aula com você Antes de pegar o carro sozinha Quero me sentir mais confiante Valeu por tudo Muito sucesso Obrigado lindona Môniquinha Beijo lindona Obrigado Beijo pelo super chat Um grande beijo aí Obrigado por responder também Tá De verdade Vamos lá Cadê Como é que eu tiro agora Volto pro chat aqui Show de bola Eu tava respondendo Aqui é o Daniel Rocha Né Isso Então Já tive alunas Dani Que você realmente Fica com A pessoa fica Como é que eu vou dizer assim Um pré-trauma Um medo do desconhecido Né Eu já vi o criança Quando eu falo assim Ai não Eu não gosto disso não Não gosto Quero comer isso não Mas tu já comeu Não é ruim É ruim Nunca comi mas é ruim Não tem como saber Entendeu Quando você chega lá Às vezes Você tá criando uma Um fantasma Pra te assombrar Lá na Espera acontecer Não cria esse pânico Não sofra de véspera Vamos dizer assim Entendeu Espera ver Chega lá Muitas das vezes Não tem dificuldade nenhuma Algumas vezes tem E se tiver Qual o problema Você não vai ser a primeira Nem vai ser a única Então A gente desenrola Do jeito que der Pode contar comigo Aqui o nosso canal É um canal voltado Pra autoescola E pra pessoas Que tem dificuldade A dirigir Esse canal aqui Do Tô Volante Tá E eu vou estar sempre Te ajudando Da melhor maneira possível Não consigo dar atenção Atenção pra todo mundo No whatsapp Inclusive peço perdão Pra galera que tá me acompanhando Se tiver no curdo No grupo do whatsapp Que eu tô realmente Devendo muitas visitas lá Mas é por conta De que eu tô fazendo Um milhão de coisas E eu tô realmente Com dificuldade De tá respondendo A galera no whatsapp Tá bom? Agora Deixa eu fazer um negócio aqui Cara Que eu preciso de fazer Num instantinho Vamos lá Deixa eu diminuir Esse negócio aqui E deixa eu ver Aqui Vamos lá Esse aqui Vamos começar com esse Tem um recado pra vocês aí A Autoescola Silverstone Está querendo tirar CNH A, B ou D? É só procurar o Anderson Os assinantes do canal Doutor Volante Têm desconto garantido Contamos com veículos novos Sala de aula teórica Ampla e arejada De acordo com as especificações De segurança E exigidas pelo Detran Facilitamos o parcelamento Da CNH Em até 18 vezes No cartão A Autoescola Silverstone Fica na Praça do Valqueire Número 16 Sala 203 Telefone DDD 21 3340 4450 Auto Com pista de moto própria E todas as categorias De habilitação Apresento a vocês A Autoescola Torigno Com duas salas teóricas E amplo atendimento Climatizado A Autoescola Torigno Possui alto índice De aprovação E satisfação É inscrito no canal Doutor Volante Tem desconto também É só procurar o Júlio Ou Rony Na recepção A Autoescola Torigno Fica na Avenida Dom Helder Câmara Número 6518 Pilares Rio de Janeiro Telefone DDD 21 3276 4135 Com pista de moto própria E tô procurando Uma autoescola De confiança E qualidade Venha para Autoescola Novo Rio Catete Lá você procura O Paulo É só falar Que é inscrito No canal Doutor Volante E exigir O seu desconto A Autoescola Novo Rio Conta com atendimento Personalizado E ótimas instalações Climatizadas Carros novos E altíssimo índice De aprovação Seja um vencedor A Autoescola Novo Rio Fica na rua Do Catete Número 38 Catete Próximo ao metrô Telefone 21 22 25 32 20 Está procurando Uma autoescola E por último Porém não menos importante Orion Educacional É uma plataforma De cursos Online O Rafael É o dono E tem um vínculo Com a gente aqui Onde você pode Estar fazendo vários cursos Pelo valor Absurdamente Baixo Valor muito tranquilo Acho que é 35 ou 40 reais Academia Orion Você paga ali Um valor mensal E você pode estar fazendo Qualquer curso Dessa plataforma Nós aqui no canal Inclusive Estamos nos qualificando Muito com o curso Da Orion Educacional Que inclusive É o responsável Pela criação Do nosso site Entre outras coisas Também Nós temos uma parceria Muito boa Eu não poderia Estar deixando De indicar ele 96811 8856 É só você procurar O Rafael Manda um whatsapp Para ele Até liga se for o caso Melhor não mandar um whatsapp Manda um whatsapp ali Cadê? Só um minutinho aqui Achei Ah pronto Manda um whatsapp ali Fala que é inscrito no canal Assim como também Nas autoescolas Que foram citadas aqui Anteriormente E você terá um grande desconto E total confiança do canal Beleza? Jamais colocaria o nome do meu canal Em jogo Se o serviço deles não prestasse Vamos nós Ah Júlio você me dá tanta segurança Para dirigir É o que preciso Não retornei A autoescola Por pânico Faltam duas Dois treinos Já pagos E por volta E a prova prática Vou sair dessa Vai sair dessa Vai sair dessa o que? Dessa escola? Fala pra mim Vamos lá Vamos lá Corre pra baixo aqui Júlio Carvalho Júlio você me dá tanta segurança Eu dirigi É o que eu preciso É o que eu preciso Show de bola Obrigado inclusive Não retornei A autoescola Por pânico Faltam dois treinos Já pagos E a prova Prática Vou sair dessa Assim Vai voltar Vai sair desse pensamento Show Beleza Cláudia Cristina Mandando like Claudinha Beijo lindona Muito obrigado Um beijão pra ti De verdade mesmo Muito obrigado pelo like Gente se você não likeou Like o bagulho aí hein Cumpade Isso ajuda muito Nosso trabalho maluco Porra que isso Custa nada maluco Porra não entendo não Na tela Não é possível 77% do público Que me acompanha Não é inscrito Cento e tantas pessoas Me acompanham Esse vídeo já tá com 1711 reproduções 1711 views Essa live já tá com 1711 views Eu tenho essa métrica aqui Maluco Só tem 16 162 eu gostei maluco Deixa o gostei aí Cumpade Isso ajuda muito Sabe por quê? O Youtube Ele entende que o vídeo Tem relevância Você começa a indicar Pra outras pessoas Que tem a mesma dificuldade Que você Entendeu? Ajuda bastante Além de ajudar o canal Vai ajudar outras pessoas também E fora o fato Que é de graça né moleque De graça Tem um ônibus errado Tá indo pra onde? Não vou pra lá Beleza Mas como é de graça Eu vou pra cá mesmo Vamos lá Ju Voltei com a área Pra voltar na escola Ah Vai conseguir Maicon Fala Maicon Olha o que pop aí moleque Cassiano Luiz também Dando like aí Já cheguei Valeu moleque Tamo junto Tiago Barreto Camelho É um meia meia Valeu Eu tô acompanhando aqui Agora Ó Tô olhando tudo Obrigado aí Tiagão Tamo junto Deixa eu ver mais quem aqui Caleb da Silva Santos Bom noite Gosto muito dos seus vídeos Show de bola Parabéns pra você e sua equipe Fala Vini Fala aí Vini Você não tá com a gente aqui hoje não Na verdade eu tô fazendo Eu passo a fazer Antigamente o Vini fazia a live junto comigo Só que aí Era meio que contramão Ter que fazer algumas coisas né Aí eu passei Consegui me adaptar Pra fazer a live sozinho Mas eu mando um abraço pra ele Normalmente o Vini tá olhando lá Olha lá Julio CDT É a carteira digital de trânsito mesmo Ah tá Beleza Nath Termo novo Eu sou Eu não sou obsoleto não Mas tô velhinho já Entendeu É Motor 78 Motor 78 Tá meio Já tá Já fiz várias trocas de óleo Refazer suspensão Algumas vezes Entendeu Maria da Silva Tudo bom né dona Maria da Penha Silva Mandando um alô Muito obrigado Tiago Silva também Nelson Duarte Evandro Mourão Julião Como você faz com a galera Da terceira idade nas aulas Me passa sua experiência aí Evandro O que eu faço é muita paciência Né Porque olha só Né Vamos pensar da seguinte forma A pessoa quando ela tem Uma idade Apesar que isso não é desculpa não Beleza Mas quando a pessoa tem um pouco mais de idade Né Vamos botar assim Que ela tem acima de 65 anos de idade O aluno Tá É Você tem que ter um pouco mais de paciência Porque as coisas são um pouco mais devagar mesmo Tem até um velho ditado que fala assim Nossa Criança aprende a falar inglês muito rápido De fato aprende Porque o cérebro tá novo Absorve qualquer coisa muito rápida Já uma pessoa com mais idade Tem mais chance de não acontecer isso Não é que não aconteça Mas tem mais chance de não acontecer isso Dessa forma o ideal é que você tenha mais paciência Nem que aquilo dali custe várias e várias aulas Mas você tem que Ah Virada de volante Tô com dificuldade Não tem problema Faz uma aula Faz duas aulas Faz três aulas Faz cem aulas Uma hora a pessoa vai aprender Entendeu? Então é só questão mesmo De você se colocar na dificuldade do próximo E procurar ter o máximo de paciência possível sempre Level up Aonde vai primeiro Lívia Como é que é? Nívia Lírio Iniciei o processo para a primeira habilitação Agora aos 45 anos Aí É uma menina nova ainda Tranquilo Nívia É uma menina nova 45 anos minha filha Tem muita lenha pra queimar Muita coisa pra você andar ainda Tá doido Tem nada a ver Entendeu? Eu tive uma aluna Dona Miriam Com 67 anos Ela passou de primeira Tanto na teórica Quanto na prática Já tive outros alunos também Com mais idade Que não tiveram o mesmo sucesso assim Tão rápido Não conseguiram absorver tão rápido Mas isso aí varia muito De pessoa pra pessoa Tem gente que é nova E tem dificuldade de aprendizado Não quer dizer muita coisa não Entendeu? Natália Quem não likear A verruga vai aparecer Nas três falanges do dedo E a barata do banheiro químico Misericórdia A barata do banheiro químico No dia O Vinícius tá fazendo Tá com um canal aí Muito bom, né? Eu não posso dar spoiler aqui não Mas eu vou pedir pra ele Eu vou falar pra ele Falar Vinícius Faz um tema aí A barata do banheiro químico Vamos ver o que ele faz Porra, imagina Banheiro químico já é uma bosta A barata do banheiro químico Meu irmão A barata de Chernobyl Adriano Silva Quero muito ir a Senegal Tem um amigo que Pega o carro dele Pra praticar E ele me dá Umas aulas particulares Todas as semanas Uma pergunta Se formos parados Numa blitz Comigo dirigindo Dá problema? Dá sim, lindão Dá sim, tá? Dá sim Na verdade pra você não Vai dar pro bonito Que te prestou o carro Olha lá a Claudinha falando ali Eu com 46 anos É garota, porra 46 anos Tá louco? A vida inteira pela frente ainda, mulher Tá pensando o que? O que, o que, o que, maluco Telmo Muito obrigado, lindão Tamo junto aí Pra inscrição, hein, Telmo Portador da Glock Trovão 1 Errei muito na aula hoje Tô triste Cara Você fica Usa Vamos fazer o seguinte Vamos combinar o seguinte Usa essa tristeza Pra te alavancar Pra ir pra frente Porque eu uso As minhas dificuldades Por exemplo Quando eu tô passando Por algum tipo de dificuldade Eu não fico assim Naquela de Pô, caraca Não vou conseguir Não tô dizendo Que você vai fazer isso, tá? Muito pelo contrário O que acontece comigo Assim, caraca Não dá pra eu fazer Não consigo fazer Aí eu falo assim Porra, quer saber? Sopraga ruim, maluco Vou fazer Não quero nem saber Aí vou lá e me esforço mais Até conseguir tomar Arrumar aquele resultado satisfatório Esse segundo canal Que a gente tá fazendo É um canal de entretenimento Tá? Eu e meus dois amigos Vinicam e Juarez Pra quem acompanha no Instagram Deve tá mais ou menos Ciente do que tá acontecendo Né? Inclusive Siga no Instagram Pra poder tá recebendo notificação Aqui também desse canal Nós estamos passando Por algumas dificuldades Como qualquer outra coisa Né? Assim como nesse canal aqui No Doutor Volante Eu passei bastante dificuldade No começo E não deixei ficar por vencido Então, obviamente Eu usei as dificuldades Pra poder me alavancar Pra ir pra frente Nós estamos passando Nesse momento Por alguns problemas técnicos Em relação a configuração De A posicionamento De câmera e iluminação É uma coisa que pode parecer bobeira Mas é uma coisa realmente Muito Difícil Pode acreditar Tanto que essa live Que tá chegando na sua casa Aí, agora Aquela live aqui do Doutor Volante Ela levou mais de um ano Pra ser pronta Pra ficar feita Pra ser feita O ponto de eu olhar E falar assim Não Está decente Você merece Consumir esse conteúdo Porque eu me importo Com as pessoas Obviamente eu não quero levar Uma qualidade Sei lá De bosta Pra casa dos outros Eu quero levar O melhor possível Dentro das minhas Qualidades Das minhas limitações De grana Eu quero levar O melhor possível Né? Tanto que Pô Assim Me enfiei em várias dívidas E tudo mais Mas eu consigo chegar Alcancei no objetivo Que eu queria Entendeu? Então A aula hoje foi ruim Não tem problema Hoje foi ruim Amanhã vai ser um pouquinho menos ruim E depois um pouquinho E depois um pouquinho melhor E depois um pouquinho melhor E depois um pouquinho melhor Até chegar no momento Que você vai olhar E vai falar Caramba Eu não acredito Que eu estava com dificuldade Pra fazer aquilo É uma coisa que Passa com tempo Não tem jeito Eu acredito Inclusive Vou até entrar nesse assunto Eu já prestei atenção Já percebi isso As pessoas tiram O fato De Gente Andar Botar um veículo Em movimento É uma coisa Muito complexa Ela envolve Vários tipos de raciocínios E cálculos Cálculo de distância Cálculo de Velocidade Coisas que o teu cérebro Não está acostumado Ainda com aquilo Então não é uma tarefa Realmente muito fácil Não Se eu disser pra você Que não Dirigir a molezinha Qualquer mocorongo Consegue Passar na prova De primeira Não Mentira Não é assim que funciona Não É realmente uma tarefa Que não é tão simples Porém Muitas pessoas Se não Vamos botar muito Não vou dizer todas não Mas pelo menos 90% Do público Que está na autoescola Ela As pessoas acham Que O processo de habilitação Não é tão difícil O processo de botar o carro Em movimento Eu não sei porque As pessoas se cobram muito Né Tipo assim Caraca Eu não consigo soltar a embreagem Caraca Eu não consigo fazer uma curva Porra Mas todo mundo faz Mas calma aí Porra Calma aí Vamos pensar comigo Todo mundo faz Show Primeira coisa É que você Você não é todo mundo Já deve ter ouvido Isso da sua mãe Já bastante vezes Mas não no critério Da pessoa ser melhor E sim no critério Da pessoa ser mais treinada Então Porra Você não é todo mundo Porque você não é treinado O cara é treinado Imagina só Imagina só A pessoa com 20 horas Aulas Queria fazer Executar Uma virada de volante Ou uma manobra Meio que de Emergência Igual a uma pessoa Que dirige há 20 30 anos Cara Pode até ser que aconteça Mas as chances São pequenas Então não se cobre O fato de você Ficar se cobrando Não estou dizendo Que é o seu caso Meu amigo Tá O fato de você Ficar se cobrando De uma forma Excessiva Remete a você Criar dificuldade É como diz o Vinícius Arrumar piolho Na cabeça de careca Falei Vinícius Porra Tu não tinha Uma outra definição Melhor pra esse negócio Não Piolho na cabeça de careca É brabo Porra Que isso Tô achando que essa parada É pessoal Entendeu Que é a parada Então não se cobre Procure fazer Como eu falei O arroz com feijão Procure sempre Manter o foco Naquilo que você tá fazendo E tentar melhorar Cada dia mais Ah Mas eu cheguei Nesse ponto aqui Eu não tô melhorando muito Não tem problema Uma hora Você vai melhorar Cada pessoa Aprende num tempo Diferente Entendeu Então Não sei o porquê Que as pessoas Entram na autoescola E acham assim Não Com 10 aulas Eu já tô Vou sair dali O Arton Senna Não é assim que funciona não Nem depois de um ano De habilitado Muita gente tem dificuldade De dirigir Porque como é Dentro do processo De habilitação Com 20 horinhas Meca é tráfico Não é nem aula Nem hora São 50 minutos Isso sem contar o tempo De você pegar o carro Por exemplo O carro tá 5 minutos De distância Quer dizer Então uma aula Tem 45 minutos Porra 20 aulas de 45 minutos Eu nem vou fazer contas Senão vou pifar aqui Mas 20 aulas De 45 minutos O cara vai achar Que ele vai sair dali Um motorista Não vai Entendeu Calma O negócio é calmo A gente fica muito eufórico Natália Arruma piolho Em cabeça de careca Porra Vinícius veio com essa Agora Natália Mole Tudo ele tá usando Esse negócio Eu já tô começando A achar que essa merda É pessoal já Eu falei Vinícius que porra é essa Meu hein Que horror Troca esse negócio aí Compaio Arruma chifre em cabeça De cavalo Sei lá Qualquer outra coisa Vamos nós aqui Um ânimo à toa Um anônimo à toa Planejo tirar minha CNH Com 18 anos Você acha muito cedo? Não Com certeza não O ideal é que você inclusive Quanto antes melhor Vai por mim Quando você ficar mais velho Você vai entender o que eu tô falando A Maria Rosineide Boa noite Tudo bom Maria Boa noite Pra você também Lindona João Raines de Toledo Como tá o processo agora Na autoescola Cara Tá tudo uma merda Tá travado O Detran não funciona direito Não sei o que tá acontecendo Por conta de que eles não estão Contratando mais funcionários Eu nem sei quem é que tá tomando conta Do governo do estado Do Rio de Janeiro Porque essa miséria aqui O nosso governador Witzel 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 Adoro falar isso Né Ele foi afastado do cargo Eu não sei nem quem é que tá tomando conta Do quem é o governador Por que que eu tô falando isso? Porque o governador Ele manda no Detran Cara É um cara Entendeu? Ele bota uma pessoa Do cargo de confiança Tendo em vista que o cara Era um tremendo charlatão É mucorongo Porra Eu nem sei como é que tá isso Assim Tá mais ou menos Os renas Vou dar uma pincelada aqui O renas Ele tá com prazo indeterminado Né Não é validade de um ano mais Até acabar a pandemia Aumentou o número de alunos Na parte teórica Tá mais ou menos 50% da Comportação Da lotação de alunos Os exames Eles estão liberando Mais ou menos Entre 10 e 15 mensais Pra cada escola Então tá nesse pé Tá um troço meio complicado Entendeu? Merda cara Tá E sabe que eu fico Pau da vida Eu fico puto com esse negócio Quem paga o problema Da incompetência dos outros Somos nós Na verdade vocês Que são alunos E a mim também Como instrutor Né? Mas Eles criam um problema E jogam pra cima da gente É isso que eu acho Covardia Entendeu? Brino Gamesplay Boa noite O que você acha É mais difícil A prova teórica Ou a prática Brunão Breno Olha só Aí depende Pra uma pessoa Olha só Pra você ter entrado No processo CNH Um dos quatro Pré-requisitos básicos É você saber ler e escrever Não precisa de você ser Confirmar grau de escolaridade Então por exemplo Pra quem é Semi-enalfabeto Né? A prova teórica É um bicho De sete cabeças Absurdo Você não faz ideia Eu já fui instrutor teórico Eu já dei aula Pra pessoas com problema De leitura De escrita Semi-enalfabeto mesmo E na prática O cara Ele ia pra outra escola Dirigindo Então meu camarada Não tô dizendo Que ele tá certo não Tá errado inclusive De ir dirigindo Tá? Mas na prática Ele mostrava Uma habilidade incrível E uma dificuldade tremenda Né? Na parte de ler e escrever E aí? Então depende muito De pessoa pra pessoa É uma coisa meio Subjetiva isso Douglas Free Fire Quanto tempo você demorou Pra fazer a baliza Na autoescola? Eu Quanto tempo eu demorei Pra prender a baliza? Há umas Na primeira aula Eu peguei o conceito É mais ou menos O padrão dos alunos Na primeira aula A gente pega o conceito básico De como é que funciona Na segunda aula Você já passa a fazer Mais ou menos sozinho Aí depois Dali pra frente Vira osmose Né? O que você Repetição Aí quando você erra Um instrutor Chega ali e dá o papo Normalmente É isso que acontece E foi isso que aconteceu comigo Não sei nem se tu tá perguntando Pra mim Tá? Tô respondendo aqui De curioso mesmo De intrujão Cara que sacanagem As alunos do Etran É muito mimimi Para pouco Tantas coisas pra fazer Quando vai para a pista Faz M É Nada Nanda Nanda Cakes Bolos Decorados Olha já gostei muito de você Só pelo nick Nanda Adoro doce Garota Porra parece uma formiga Aqui em casa Osso Negócio Porra Eu tô jantando Pensando na sobremesa Eu tenho um problema Seríssimo com doce Tem pavê na geladeira Acabou minha vida social Ela vai girar em torno da geladeira Até acabar aquela merda Boa noite Sou de Belo Horizonte Estou gostando muito Tá vendo Ainda mora distante Porra Tem que morar aqui no Rio de Janeiro Eu ia comprar o doce todo seu O maluco eu gosto muito de doce Torta alemã e pavê Alguém não gosta de pavê Não tem como cara Alguém não Eu detesto pavê Eu não consigo Não cabe na mesma frase Não dá Não dá Porra que é isso Eu detesto pavê Isso não tem o melhor cabimento Isso é um absurdo Porra Vamos lá Gostou muito da sua live Me chamo Fernanda Fernandinha Beijo linduara E se tiver condições Manda um pavê Pelo correio Sei lá Vou adorar O machuinho aqui Tem 14 anos Meu pai Tá me ensinando a dirigir Tô te passando Tá me passando Minha embreagem Santos F Isso ajuda Com certeza Isso ajuda muito Olha lá Eu sou a tiazona Que faz a piada do pavê Natália Pô caramba Natália Que coisa hein Maluca Não tô de sacanagem não A minha vida Gira em torno da geladeira A noite toda Bom eu levanto Vou no banheiro É aquela desculpa Só um pedacinho Aí tu pega um pedacinho Aí de manhã cedo Tu toma Eu nem tomo café Moleque Já vou lá e uau Já dou logo uma colherada No bagulho Aí fica tão pouco Que o que sobra Eu como logo Ah sobrou pouco Como logo Aí cadê o pavê que tava aqui Só brotou um pouquinho Que eu comi Aí pronto Porrada que come aqui em casa Porra Bicho pega Outro dia eu fui abrir o armário Da Ana Júlia Tinha duas barras de chocolate Escondida Falei Ana Júlia que isso Que isso Tá escondendo ouro de mim Por que Aí ela Não é minha Sou voada Porra Falei Merda Por que que eu fui falar isso Agora vai ter que esconder em outro canto Vamos lá Se eu fosse o único Como é que é Pensei que eu fosse o único Dessa piada Ah tá Ai meu Deus Salve te acompanho E você Vera Rafael um abraço Obrigado E tamo junto Gente tá vendo aí Já comecei a falar de pavê No meio de uma live de autoescola Porra Vocês tem que me ajudar A me manter concentrado Olha só Tô de Belém Rio do bairro de Guarujá Um salve aí Tô tirando minha CNH Tô muito ansioso Pra me dar umas dicas Pra mim Passar de primeira Pô show de bola A melhor dica que eu posso te dar Pra você passar de primeira É você acompanhar o canal mesmo Por conta de que Aqui tem muito vídeo Que vai ser muito bom pra você E você vai usar Não só pra passar na prova Mas também Pós habilitado Vai te ajudar muito Entendeu Ô povo rindo aí César Augusto Vambora Se tu deu uma risada Dá uma likeada Vou dar uma missão pra vocês Outra coisa Outra missão hein Tá na autoescola Tem alguém lá de bobeira Sempre tem um maluco perdidão Lá de bobeira Toda autoescola tem isso Na teórica Alguém que tá de perdidão O maluco do telefone Ou então aquela pessoa Que encosta ali Vai dar aquela cochilada Firme Cochila firme Só acorda na hora de botar o dedo Já levanta com o dedo assim Pra enfiar no negócio lá Cruz credo Entendeu Passa pra ele o canal Indica pô Ó tem o canal do amigo aqui Fala pro teu instrutor O canal do amigo aqui Caramba vai lá Dá uma olhada Se inscreve Se tu vai gostar Tem um conteúdo bom Tu vai aproveitar bastante coisa Entendeu Vai te ajudar bastante Vamos lá 206 likes Tá ótimo Obrigado Lindão Padeiro e confeiteiro Exame prático Exame prático psicotécnico Hoje o resultado sai Sexta-feira Parabéns moleque Tamo junto Tá Parabéns pela aprovação Guilhermão Muito obrigado Por me lembrar Aqui das redes sociais E eu tenho realmente O monitor E o monitor Isso aí também Quando ela fez a primeira aula Quando ela fez a primeira aula Eu falei Michele Você vai aprovar de primeira Pergunta pra ela Se eu falei mentira Se eu tô falando mentira Falei pra ela Tenho certeza Você vai aprovar de primeira Certeza absoluta Porra Tu percebe Quando a pessoa Tá ciente Do que tá fazendo Tem confiança Em si mesmo Entendeu Parabéns Michele Prazer enorme Ter te dado aula Prazer mesmo Por que que eu tô mostrando Aqui as nossas redes sociais Inclusive Deixa eu até abri-la aqui Inscreva-se Nas nossas redes sociais Vai aparecer aqui embaixo Agora Vamos lá Aparece aí Facebook Aqui E pra lá Instagram Por que que eu tô falando isso Porque Se o Youtube Não te notificar Do que tá acontecendo Aliás O que vem acontecendo O Youtube Não tá notificando o povo Eu lanço o vídeo O vídeo não alcança Todo mundo Incrível Incrivelmente Não alcança Não sei o porquê O Youtube é uma loucura Ele quer matar os outros Do coração Aí Quando você tá Seguindo numa outra rede social Se inscrevendo Ah vou seguir lá no Instagram Lá você vai receber notificação Das coisas que tão acontecendo também Por exemplo Aqui ó Olha lá Regra de ultrapassagem Hoje é 19 horas da noite Por acaso Essa é a cabeça que eu fiz Hoje nem botei Mas olha aqui Olha lá Não perca a sua permissão Então eu consigo administrar bem As coisas Entendeu Aqui ó Aqui Prova gravada Pô vídeo top inclusive Muito bom Olha lá Prova gravada de novo Então é importante Que você siga nas outras redes sociais Para estar recebendo notificação Deixa eu tirar aqui O O croma das redes sociais E gostaria que Adorei isso aqui As estradas Quando Um fato curioso Que poucos sabem As estradas Quando chove Ficam escorregadias Mas Isso só acontece Até as 18 horas Após esse horário Elas ficam Escorreganoites Cara Que idiotice Meu irmão Tô rindo disso até agora Natália Porra É o tipo da parada Que me faz rir Maluco Entendeu Aí ó Professor Pô tu terminou a live Muito cedo Olha a bateria aqui Olha aqui Maluco 6% de bateria Por isso que Quando eu tava fazendo Uma live lá No outro estúdio Eu não levei Obviamente as câmeras Eu não levei nada Né Eu tava morrendo A bateria Ele tava acabando Cara Aí eu falei Pronto Agora vai dar ruim Aqui algumas fotos Pra que o pessoal Que tá acompanhando Né Muito boa A nossa produção A cara A cara dos malucos A cara dos malucos Isso vai dar um salseiro Apá Puta merda Vocês não perdem por esperar E é isso daí Tá Eu fazendo vergonha Inclusive faz um ano Tá Faz um ano Que eu tive na França O Facebook me lembrou Agora aqui Ano passado Estou mais careca Muito bom Muito bom Então Aconselho a seguir Aqui no Instagram É muito legal Muito interessante Vamos ver quem tá Vamos lá Gabriele Dona Gabriele Ah A Gabriele Almeida Puta merda Perfil fechado Não tem como eu curtir Vamos lá Carlos Carlos Ô Carlão Moleque brabo Olha que legal Cara Show Parece que tem um rapper Americano Moleque Olha lá Os olhos bonitos Parabéns 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 Legal 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 Vou botar aqui Ele e parceiro dele Pronto Show de bola Vamos mais Vasquim O Carlos Já foi Rony Rony Também Na praia Tirando onda Moleque Patrão Bravo Eu guardo esse óculos Meu óculos quebrou Preciso de comprar um óculos Rony Tu acredito Vamos lá Ah Ô tadinha De luto Acontece Bom É isso daí Beleza Vamos ver mais quem Cadê o povo Cadê o povo Luana Luana cabeleireira Vamos lá Luana cabeleireira Nossa Boa aí Pra tu fazer um Um cabelo desse meio Maluco Tô precisando Porra Mas eu tava vendo Aquele negócio de implante Maluco Bagulho caro Da praga Maluco Eu prefiro ser careca Tá doido Só de eu pensar No valor daquilo Já cai uns 15 fios Na minha cabeça Porra Muito caro Aí Mas se eu tivesse cabelo Era lá na Luana Porra Mas cabelo Bem abenço Será que ela ia aceitar Ah que bonitinho Parece minha filha Minha filha que bota os cabelos Assim de vez em quando Que gracinha Pronto Luana foi lá Vamos ver mais quem Quem foi o próximo Rose 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 Eeeh Lindão Perfil aberto Legal Eu posso Valéria falar que eu sou fofoqueiro Julio você é muito fofoqueiro Você fica futucando O Instagram do povo Falei não Fofoqueiro não Só quero saber o que tá acontecendo Na vida dos outros Ou sabe o que acontece na minha Porra Porra Por que eu não posso saber O que acontece na vida dos outros Coisa horrorosa Me deixa ver Porra Né Coisa horrorosa Olha lá Que belezura Foto Foto antiga Acho que é ela aqui né Rose É Que é você E provavelmente papai e mamãe É Desejava a sua vida Que você Provavelmente sim Que gracinha Bom Que legal Que legal Mamãe e filha Pronto Mas quem é daqui Mas quem Ícaro Ícaro Pronto Ícaro Já foi lá Já foi Ícaro Ícaro Cara Ícaro é um nome bonito Né Ícaro É um nome mitológico Ícaro criou umas asas de cera E voou O problema é que ele voou próximo ao sol Ícaro Você já pesquisou o seu nome no Google Dá uma pesquisada Você vai se surpreender É um nome muito bonito E um nome muito forte também Bom É isso daí O masquei daqui Ah Aí Thaís Que que era Dona Thaís A cara dela Legal Legal Pô Deve ser festa de Halloween Tá fantasiada Deu a louca na Branca de Neve Ô meu pai Em breve nos cinemas Ílenga Na praia Na praia Na piscina olhando pra praia Top demais Eu adoro o mar Eu adoro Bom É isso daí Beleza Então segue no Instagram Para estar recebendo notificações Deixa eu voltar pro meu tamanho original aqui Deixa eu tomar um comprimido De crescimento rapidinho Ué Pronto Fiquei Siga no Instagram Isso vai ajudar muito a você E eu também tô sempre de olho Nas pessoas que me seguem lá Porque pô Caramba Eu acho maneiro Eu gosto disso Interação social Eu gosto muito Bom Vamos voltar aqui pro nosso chat na tela O povo deve tá falando um monte de coisa comigo Que eu não tava vendo Como eu faço para ter aula comigo Ah moleque Maurício Marcos Dá uma do WhatsApp aí Não 995673652 Tá passando aqui embaixo O número aqui Cadê Aqui embaixo Aqui Júlio Pra cá Júlio Aqui embaixo Tá passando aqui embaixo Vai dar uma olhada no número Mano Não Olha só Não crie a expectativa De que eu vou responder na hora Pelo amor de Cristo Não tem condições Não dá Eu não tenho tempo Não dá pra eu fazer Eu sempre respondo pra frente Às vezes as vezes as quinta-feiras Mas eu tô sempre respondendo Por isso que eu peço pra avisar antes Entendeu O Anderson De dirigir Deixa eu fazer o fundo de dirigir Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu capturar Deixa eu capturar Não é uma loucura Que agora aqui atrás Deixa eu fazer o negócio aqui Vou botar o fundo de tela Aqui O black 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 Foi ele Foi? Foi? Foi Deixa eu só ajeitar Minha câmera Tô muito pra lá Pra cá um pouquinho Isso O fato de você Não ter Gente O medo pra dirigir Eu já falei isso aqui Milhares de vezes Talvez Mas eu não me incomodo De falar mais uma não Tá O fato de você ter medo Pra dirigir Ela Esse medo Ele Como é que eu vou dizer assim Ele é proveniente Ele nasce na insegurança Ele nasce na sua falta de confiança Não é pra você ter aquela Confiança excessiva Em tudo que você está fazendo Né Tem gente que acha que eu tô falando Pra sair por aí Desbravando o mundo Sem ter habilidade Não A primeira coisa que você tem que ter Você tem que praticar Pra você adquirir habilidade Adquiriu habilidade Show de bola Aí você vai treinar Pra você pegar O seu psicológico Por quê? Porque conforme você for treinando E você for Tendo mais sucesso Do que fracasso Exemplo Tirar o pé da embreagem Ah, deixei o carro morrer Hoje uma vez Pô, mas semana passada Eu tava deixando 20 vezes Então você começa a perceber isso Automaticamente a tua moral O teu ego Dá uma inflada mesmo E você vai Começar a ter mais Confiança naquilo Que você está fazendo Então é muito importante Que você treine sempre Né Seja paciente E perseverante É basicamente isso Não adianta você querer perder O medo de dirigir Em 10 aulas Tem gente que perde Tem gente que não perde Isso quer dizer que a pessoa É pior ou melhor? Não Não quer dizer nada disso É só uma questão De que todos somos iguais Que inclusive A nossa diversidade É o que ocasiona É o que traz A nossa beleza Você imagina se todo mundo fosse igual? Pô, imagina Um planeta onde todo mundo fosse igual Olha que absurdo Tá em gosto Em tamanho Em tom de pele Pô, meu irmão É ser uma merda É ser um troço chato pra cacete Entendeu? A diversidade é que faz com que A gente Obviamente Cria até certos problemas Sem necessidade Mas normalmente Na sua grande maioria Na sua maior fração É o que traz a beleza Pro ser humano Então calma Cada um aprende no tempo Ó, de repente Você pode estar Levando mais tempo Do que um amigo Mas isso não quer dizer Que você é mais inteligente Ou mais burro Não quer dizer nada Entendeu? Relaxa Isso tudo vai dar certo Você poderia fazer uma série de vídeos Falando a diferença De dirigir carro automático e manual Tiago Barreto Camilier Sim, lindão O primeiro tio tem que arrumar Só um carro automático Que o Honda aqui em casa Ele tá parado Tem que mexer nele Entendeu? Como conseguir um livro Da autoescola desse ano Clayton Martins Clayton Basta você comparecer A um CFC Chega lá Você pode até comprar o livro Caso você nem esteja matriculado Mas eu acredito que você possa Comprar o livro Não é só comprar Pra você fazer uma leitura em casa Não vai ter problema nenhum Da pessoa te vender Clayton Como funcionam as aulas teóricas? Adriano Cara, você vai pra uma aula teórica Onde você vai ser chamado Primeiro vai ter que liberar A tua digital Pra você poder fazer a aula teórica Essa aula é iniciada E encerrada Mediante É botar o dedo No leitor digital Pra que não aconteça Não seja burlado Num tipo de sistema E essa aula Ela tem a duração De 50 minutos Sendo 10 de intervalo Entre elas Você pode fazer 10 aulas por dia E você tem que completar A carga horária De 45 horas aulas Sendo que as vezes Nem sempre você consegue Fechar uma aula Por conta de que pode Dar problema No servidor do Detran Então de repente De 45 horas aulas Pode prorrogar um pouquinho mais Entendeu? Mas não é nada de Absurdo não Você só precisa saber Ler e escrever Não precisa de comprovar Grau de escolaridade Inclusive As vezes o instrutor Toma uma saia justa Danada Tem que saber muito Do que está falando Exemplo disso Eu já dei aula De primeiros socorros Pra médicos formados E obviamente Eu estava passando Conhecimento que a pessoa Já sabia Agora um acaso Que eu percebi Incrível Por incrível que pareça É que o meu aluno médico Inclusive se chama Júlio Cardiologista Excelente pessoa Excelente ser humano Obviamente ele não precisava De prestar atenção Na aula de primeiro socorro O cara é cardiologista Era mais fácil Ele ir lá Dar aula no meu lugar Porém Acontecia um fenômeno Que é Ele pensava Como profissional Da área da saúde Todas as vezes Que caía Alguma pergunta De prova Então normalmente Ele errava Exemplo Basicamente Em primeiros socorros É você sinalizar O local do acidente Ligar pro socorro especializado E não movimentar A vítima Basicamente isso Entendeu? Então O Júlio Quando ele Perdão Eu acabei lendo um negócio Me distrair Quando ele Ficava Caia alguma pergunta Pertinente A primeiros socorros Ele não pensava Em Como um Como um leigo Ele pensava Como um socorrista Como uma pessoa Que você ligou Então normalmente Ele errava Entendeu? Era um troço Meio incoerente O Anderson Silva Tá falando Boa noite Eu sou da Flórida Já morei na Flórida Inclusive por um ano E Estou no Tour no Brasil Foi a primeira vez Aqui no Youtube channel Here Good Ah que bom Que legal Fico feliz Obrigado Pela participação O Anderson De verdade Vamos lá Júlio Eu tenho que deixar uma folga No volante Para entrar na baliza Cláudia Cristina Cláudia O ideal é que você Olha só Esse lance que eu falo Da folga É quando você Estessa o volante Tudo para o lado direito Ou todo para o lado esquerdo Você Por exemplo Você vai até o final Vira 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 Pum Chegou no final Você só afrouxa Que ele desenrola Um pouquinho Porque se você Manter até o talo Você vai forçar O hidráulico Do carro E o hidráulico Faz com que o motor Perca a rotação Ele perca um pouquinho De força Tendo em vista Que você está sendo avaliada Passando por um exame Qualquer força Que você ganhe No motor do carro Vai fazer toda a diferença Para que você Execute aquilo dali Com menos chances De deixar o carro morrer Porque o que faz O carro morrer Além da soltura rápida Da embreagem Ou você te soltar Com o pé no freio Também É o carro Estar com pouca força E você trabalhar O pé esquerdo ali Forçando aquele hidráulico Do automóvel E dessa forma O carro venha morrer Ou como diz A nossa Queridíssima Mimi O carro vai falecer Né Porra Falecer é ótimo Michele Como adquirir habilidade Para gerar o volante Com uma mão só Natália Brandão Lindona Não pode não Primeiro que eu não pode Virar o volante Com uma mão só não A não ser que a pessoa Tenha Uma habilitação Cadê Tem que abrir o chat De novo aqui O chat travou Para mim de novo Que inferno Calma aí Participantes Calma aí Mas que coisa Cara Travou o chat Para mim de novo Abri chat Em outra janela Pronto Será que se eu botar Em outra janela Ele funciona melhor Pronto Agora foi Teórico é fogo mesmo Sufro com isso É Brabo Ju Você passou de primeira Na prova teórica e prática Sim Ju Ju 2.3 Passei sim Tanto na prova teórica Quanto na prática Passei de primeira Porém Perdi ponto em todas elas Não acertei todas na teórica Quando eu estava na como aluno Não acertei todas na teórica E também perdi ponto Tanto na categoria B Quanto na categoria A Quanto na categoria D Sempre um ponto bobo Tipo freio de mão puxado Esqueci de botar uma seta Ou não olhei Mas também só perdi isso Entendeu? Porque eu consegui manter A calma na hora do exame Bom, vamos lá Marco, é possível solicitar Autoescola Aulas particulares Para quem já é habilitado? Pode Ou seja, reaprender mesmo Até ficar ábio Ou uma pessoa que já trabalha Dando aula por conta da autoescola Como funciona? Marco, a partir do momento Em que você já é habilitado Qualquer pessoa tecnicamente Pode ser seu professor A diferença é Que qualquer carro Já não serve tanto Por conta de que ele não Tem o pedal de segurança Então se porventura Muita gente fala assim Júlio Vamos lá Eu sou habilitado E queria ter aula contigo Mas queria ter aula no meu carro Eu falo assim Não No teu carro por enquanto não A gente vai fazer aula no meu carro Por quê? Porque no meu carro Tem pedal de segurança Então se você se apavorar Por algum motivo Der algum tipo de quesira No meio da rua E tu acelerar esse carro Em direção Uma contramão Por exemplo Eu com o pedal de segurança Eu seguro ali E resolvo o problema todo Entendeu? É bem melhor Bom Gente É duradudo parto Mas Quantos likes Tem faltando 220 likes Tá bom Tá faltando o dedo aí Você que não likeou G Everton Muito obrigado Seja bem vindo ao canal Obrigado pela sua inscrição Obrigado de verdade Se inscreva no canal Para estar recebendo notificações Sempre de conteúdo Com muita qualidade Amanhã Quinta-feira Sai a segunda parte Daquele vídeo De como dirigir na chuva Já está até lá Para estrear Para poder funcionar Como estreia No domingo Sai a terceira parte Daquela entrevista Com um aluno misterioso Como diz a minha amiga Né? E é essa parada aí Não se esquece Cara Deixa o like Isso ajuda demais O nosso trabalho Vocês não fazem ideia Do quanto o like É importante Eu não estou falando Só pelo meu canal não Tá? Vamos pensar o seguinte Todo conteúdo Que você vê na internet Aquilo dali Gerou muito trabalho Gerou uma qualidade absurda Mesmo que não seja satisfatória A seus olhos Mas gerou muito trabalho E o melhor que a pessoa Pôde fazer Foi aquilo Então Por uma questão Até de Dar ânimo Para a criatura Que produziu o conteúdo Deixa um like Entendeu? A não ser que seja um vídeo Bem cocô mesmo Aí não Aí não Vou dar um deslike também É um vídeo É um cocô Vou deixar um like Por quê? Agora porra Tá vendo que o troço é direitinho O cara né? Tá se esforçando Para fazer a parada De funcionar Fazendo o melhor possível Deixa um like Porque isso ajuda Demais Eu tenho certeza Que tem gente Que esqueceu de like E tenho certeza Que tem gente Que não é inscrito Que tá me observando agora Traz um inscrito novo Da autoescola Um colega lá Que fica dormindo Avisa Porque o boca a boca Também funciona muito E isso pra gente É muito Muito Pode acreditar É muito importante Porque o YouTube Não anda fazendo Como deveria É impressionante Esse negócio Cara Então Bote seu nome aqui Porque eu vou mandar Um beijo Um abraço Pra todos Vou soltar A nossa musiquinha Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui Isso Cadê? Vou botar uma musiquinha Pra encerramento Vou botar uma musiquinha Mais bonitinha Ih Fechei a música aqui Inteligente Júlio Porra Vamos aí Vamos lá Não Essa não Vou botar ela pra frente Agora sim Muito bom Adoro música Olha que beleza Belezura Que música é vida Cara Música anima Experimenta Estudar Escutando a musiquinha Maneirinha Baixinha Muito bom Muito bom Curto muito Curto muito Então vamos lá Deixa eu ver aqui O Anderson Você podia parar De ficar duplicando A mensagem Né? Seria bom Já tá Lotando a tela Né? Então vamos lá Botou o nome aí? Vambora hein Vou dar um alô pra galera Muito obrigado Muito obrigado pela presença Todos aqui que estão presentes na minha live Vou começar da onde dá pra começar Porque como travou o chat Já não vai dar pra ler o nome de todo mundo Então Começar por Natália Brandão Muito obrigado Anderson Muito obrigado Tá Anderson Silva Daiane Isabela Muito obrigado também pela presença Bruno Bruno Dallarosa Dallarosa Muito obrigado Natália Diego Leandro Ju Natália mais uma vez Luciene Valeu Obrigado pela presença Eduardo Anderson Eduardo Martins Maurício Marcos Também Muito obrigado Eduardo Martins Maurício Marcos Maurício Marcos Mais uma vez Luiz Eduardo Cleiton Martins Cleiton Martins De verdade Anderson Adriano Adriano FF Valeu Obrigado aí Obrigado pelo questionamento também Ajudou bastante Rosal Ronaldo Santana Dá uma dica aí Ah moleque Já falei um monte Deixa eu agora no final da live Não vai dar pra parar nesse momento Cláudio Cristina Grande beijo Leandona Tá Muito obrigado pela presença Regen Como é que é Regenilson Silveira Valeu moleque Tamo junto cara Obrigado aí pela presença também José Raveles Também muito obrigado Mas quem Natália Brandão Óbvio Sempre presente Kelinha também Sempre presente Rosângela Jesus Ednei Lima Eduardo Martins Muito obrigado Ronaldo Santana Gente quem não deixou o like Like aí cara Malucos Vocês não tem noção É muito importante isso Ryan Rodrigues Valeu Lírio Tamo junto Lívia E Mônica Valeu Môniquinha Beijo pra você Môniquinha A gente vai se ver Final de semana Tô até pensando Em fazer uma surpresa Na aula A gente vai fazer Um troço diferente Cara De repente dá um rolé Diferente Guilherme Lima Muito obrigado Ryan Rodrigues Werbey Werbey da Silva Valeu RSRS Valeu Lidão Muito obrigado Maria da Penha Silva Lá de Espírito Santo Um grande beijo pra ti Lidão Já morei aí cara Morei perto da Fábrica da Garoto Vitória Espírito Santo Mesmo Tá Pé da Ponte Velha Ednei Lima Marco Alberto Rodrigo Família Muito obrigado Nive Alírio Silva Prudêncio Guilherme Chaves Rodrigo Família Mais uma vez Elia Almeida Helenice Vieira Grande beijo Grande abraço pra todos Regi Nelson José Raveles Mônica Beijo Ednei Lima Um abraço Um beijo pra ti Natália Um abraço e beijo Alexandre Luiz Um abraço e beijo Como aí Deixa eu tirar esse chat na tela Senão vai me atrapalhar Pronto Saiu chat na tela Minimizar esse negócio aqui Pronto Então vamos lá compadre Olha só Eu sempre falo pra galera Eu uso muito brincadeira Pra gente trabalhar Sempre procuro Mas chega aquele momento Que eu sempre também Como eu me preocupo Porque afinal de contas Eu sou corresponsável com vocês Querendo ou não De uma forma ou outra Eu também sou um influenciador Nessa palavra Eu jamais imaginaria que fosse ser Inclusive né Influenciador digital Olha que loucura Há pouco tempo atrás Eu tava dirigindo Enfim Então cara olha só Não use drogas Beleza Isso não vai te levar a lugar nenhum Respeite sempre seus pais Respeite sempre os mais velhos A gente nunca sabe o momento Em que a gente não vai estar Mais com ele presente Na nossa vida E você só vai Pode acreditar Compadre Só vai sentir falta Quando não tiver Entendeu Aí você vai Caraca Caraca porra Não tem meu pai Nem minha mãe Aqui pra me perturbar Pra falar no meu ouvido Nesse momento Você vai sentir Esse final de semana Que passou Inclusive Eu tava mexendo Nos vídeos aqui Antigos que eu tenho E eu não escutava A voz do meu pai Já é falecido Eu não escutava A voz do meu pai Há 10 anos Quando eu dei o play No vídeo Que eu escutei a voz dele Na mesma hora Eu comecei a chorar Por conta de que porra São 10 anos Sem ouvir a voz do cara E é uma coisa Que realmente emociona Então nesses momentos A gente percebe A falta que essas pessoas Fazem na nossa vida Quando tão perto Por incrível que o pai Olha que eu fazia A questão de visitar Meu pai sempre Mas eu não Mesmo fazendo muita questão De visitar ele Eu acredito que eu poderia Ter dado mais atenção A gente sempre fica Um pouco com esse sentimento Então aproveita Não tô falando só pai não Isso é relacionado A todo tipo de Grau de parentesco possível Aproveite o tempo Que você tem O tempo é uma coisa Irrecuperável Isso é a única coisa Que você não pode Comprar de jeito nenhum Até a felicidade Entre aspas Você ainda consegue Comprar momentos De felicidade Agora o tempo Você passou Passou O dia de hoje Não vai se repetir Nunca mais E acabou filho Ladeira abaixo Entendeu Então aproveite o tempo Que você tem Pra produzir coisas boas Pra você evoluir Profissionalmente Pessoalmente E evoluir como marido Como esposa Como filho Sempre procurar Sempre dar o melhor De si a cada dia Não tô aqui Pra pagar de coach Nem pra pagar De bonitão Sabe tudo Só tô falando pra vocês Porque eu tô com 42 anos E infelizmente A gente aprende A maturidade Ela vem com a idade Então hoje em dia Eu penso dessa forma E o que cai naquela frase Muito clássica De que as pessoas falam assim Ah Se você tivesse Eu queria ter a cabeça Que eu tenho hoje Quando eu tinha 20 anos Mas tudo tem o seu tempo Quando você tinha Que ter 20 anos Você tinha que ter Aquela mentalidade Meio desmiolada mesmo Com 15 anos Aquela mentalidade Um pouco mais desmiolada mesmo De adolescente Pré adolescente Ou pós adolescente Mas é porque tinha que ter Então não se culpe também não Tá Agora aproveita Você já tá um pouco mais maduro Pelo menos pra galera Que tá me assistindo Que tem um pouco mais de maturidade Pra aproveitar melhor o seu tempo Muito obrigado Por acompanhar meu trabalho Fico satisfeitíssimo Em saber que tô ajudando Muitas pessoas Ao longo de algum tempo Já no YouTube Já tem 2 anos de canal Fico felicíssimo mesmo Em saber disso Tô ajudando mó galera E não tenho inscritos Eu tenho amigos Então se porventura Você chegou hoje no canal Caio aqui de paraquedas Seja sempre bem vindo Não tem problema nenhum Em perguntar as coisas Sempre demora um pouco no WhatsApp Mas não tem problema nenhum O ideal mesmo É que você entre no grupo do WhatsApp Porque lá Todo mundo interage De uma forma mais Sólida Carolina obrigado Pela inscrição Estou olhando pra cá Mas estou olhando pra lá também Obrigado pela inscrição Então lá você vai conseguir As respostas De uma forma mais sólida E isso vai te ajudar bastante Tá É isso daí Muito obrigado Não use drogas Se for dirigir não beba Respeite sempre seus pais E os animais também Importante Se for dirigir não beba Mas se for beber Fala comigo Não vou sossegar Enquanto você não aprovar Seja bem vindo ao meu canal Doutor Volante Auto Escola Online Tamo junto sempre Beleza Agora deixa eu só Para não fazer cagada no final Deixa eu achar aqui O vídeo de encerramento Pronto É esse aqui É esse aqui Fui Valeu Muito obrigado Não, não fui não Eu errei Calma aí Agora vai Segura aí Encerramento Pronto Fui Tchau Fala maluco Estou aqui pra lhe indicar O doutor Volante O melhor pra te ajudar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto